As dificuldades financeiras do governo federal devem continuar prejudicando mais setores importantes do país. Nas últimas semanas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal tiveram alguns serviços comprometidos. Além desses exemplos, outros relatos de falta de dinheiro já aparecem em diversas áreas. O Ministério do Planejamento, no entanto, afirma que o governo vai priorizar serviços essenciais da administração pública e garante que os valores serão suficientes para os órgãos funcionarem com normalidade até o fim do ano. Vera, eu começo esse tema com você, mas a situação financeira está bem complicada. E setores importantes já sentindo essa falta de recursos, ainda mais num cenário de tanta incerteza que a gente está vivendo. A gente vem falando aqui, seguidamente, a emissão de passaportes foi a primeira ponta do iceberg que apareceu, depois a Polícia Rodoviária Federal, aliás, aqui em Foz do Iguaçu, está sem fiscalização, está na Ponte da Amizade. Ih, traz o negócio para mim aí, Vera. Podem passar à vontade, porque a Polícia Rodoviária Federal está fazendo corpo mole, não tem como vigiar a fronteira direito. Então esses são só os pontos visíveis, né? Mas o pior está por vir. Como aquela coisa ali que o iceberg está se descolando do continente, o pior vai ser no orçamento do ano que vem. O relator da LDO, que é a lei que prevê o orçamento, prepara o orçamento do ano que vem, está prevendo uma expansão de gastos de só R$ 39 bilhões no ano que vem, por causa da lei que estipula um teto de gastos para a União. Isso é um cobertor curto a ponto de não cobrir nem o reajuste das despesas obrigatórias, daquelas com o pessoal e com os serviços que você não pode cortar. Então é insuficiente até para isso, o que leva o governo a ter de cortar não na carne, mas ter que amputar órgãos, tá? Vai ter que cortar despesas obrigatórias, algo que aí já o coloca na mira do que dá de incorrer em crime de improbidade. Então se ele escapasse, o Temer escapar da trombada do caminhão, que é a denúncia de corrupção, ele chega o ano que vem correndo um sério risco de incorrer em crime de improbidade administrativa, porque não vai ter aprovado a reforma da Previdência, os gastos previdenciários e outros obrigatórios vão continuar pressionando um orçamento que é engessado e aí não vai ter dinheiro nem para o básico do social. Então é nesta situação que se encontra o governo Michel Temer. E eu acho que é por isso que ele é como aquele filme, cronicamente inviável. Eu não vejo maneiras dele se reinventar, ainda que ele consiga terminar o mandato. O Rodrigo Maia vai conseguir? Tampouco vai conseguir. Eu acho que não vai, porque ele não tem nenhum talento extraordinário para a política, não tem nenhuma vocação extraordinária para conduzir o país, tem os mesmos problemas de ordem ética, tem um partido ainda menor ali da sustentação e vai ter esses mesmíssimos problemas orçamentários, porque a reforma está lá, não se sabe se ela vai ser aprovada ou não. É uma sina muito triste a do Brasil, é muito complicado de sair dessa encruzilhada em que o PT e a Dilma nos meteram, principalmente na economia. E os prefeitos e governadores começam a temer que isso tenha reflexo nas grandes cidades, por exemplo, em local, quebra dos serviços de recolhimento de moradores de rua, de lixo, sociais, de saúde, porque, por exemplo, as pessoas que perdem o plano de saúde, que perdem a escola privada, estão migrando em massa para a rede pública sem que ela tenha nenhuma possibilidade de atender. Então, eu fiz minha coluna de domingo no Estadão sobre esse risco da crise econômica resvalar para uma grande crise social. O Dória falou, daqui a pouco a gente vai estar tendo cena de saque aqui, porque a pessoa vai deixar de ter um remédio para o seu filho, vai deixar de ter comida na sua casa ou vai saquear, como a gente já viu em outros momentos na Argentina, na Venezuela. Então, começa a apitar aí no radar dos governantes um risco sério de uma instabilidade social. E de quem é a culpa? De quem é a culpa por esta bosta em que o Brasil se transformou? Porque isso precisa ser dito, tá? A culpa não é do Michel Temer. Ele é coadjuvante nessa história. A culpa é do senhor Lula. É dos petistas. Esses que estão aí, sobretudo ele, viajando o Brasil inteiro, fazendo discurso de dono do social. De salvador da prátria. Daquele que é capaz de fazer esse país voltar a crescer e gerar crédito e distribuir riqueza. Esses caras pilharam o Estado brasileiro. A situação em que a gente se encontra agora é 100% de responsabilidade do senhor Lula. No entanto, ele está renascendo com um discurso que se descola da realidade e vai sendo influente. E vai influindo. Um discurso de que eu vou voltar e vou botar esse país de novo nos trilhos. Vou tirar essa elite. Como se não tivesse sido ele, na história recente do Brasil, o maior beneficiário das elites. Das elites que ele combate. Nós nos esquecemos da carta ao povo brasileiro? A carta ao povo brasileiro, idealizada pelo Palocci, preparada na casa do banqueiro dono do Pactual. Aquilo ali foi a pré-decisão dos campeões nacionais. Eles nasciam ali. Essa política que deu em Joesley Batista, que deu em Ike Batista, que pilhou o Estado brasileiro. É isso. E aí nós vamos tirar o presidente Temer. Olha, eu quero que se dane o Temer. Mas nós vamos tirar ele para mergulhar num ambiente de incerteza profundo. O Rodrigo Maia é tão fraco quanto ele é o próximo, que agora os petistas estão cortejando ele, Patrick Santos. Estão lá, não, não, olha, você vai ser presidente. Aquele Orlando Silva, do PC do B, linha auxiliar, está lá. Estimulando ele a participar da derrubada do presidente Temer. Aí assume o Rodrigo Maia e será o próximo. Ele é o símbolo do establishment, que está no foco, que querem destruir. Quem se beneficia disso? Quem se beneficia do cenário de incerteza? Quem se beneficia do cenário de incerteza, Marcelo Madureira? O cenário de incerteza, Carlos Andréas, ele está dado. É óbvio que os governos Lula e Dilma, com a sua tremenda irresponsabilidade, populismo e demagogia, só fizeram acelerar um processo que já vem de tempos. E que hoje, o que se tem é o seguinte, o setor privado da economia brasileira, ele mal ou bem, ele faz, por força das circunstâncias, ele faz ajustes. O que a gente não conseguiu ver ainda é que não houve nenhum ajuste do setor público da economia. Você vê que o cobertor está cada vez mais curto, mas não houve nenhum ajuste do setor público, porque o maior dispêndio do setor público brasileiro é em salários, em pensões, em aposentadorias e benefícios. Para os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo que do ponto de vista proporcional ao judiciário é gravíssimo. Então você tem brasileiro, o brasileiro que vive à sombra do setor público é igual no sistema de castas da Índia, ele é um privilegiado. O brasileiro que vive do setor privado, oficial ou marginal, esse está ferrado. Esse aí está amargando a fila do desemprego. E o que, se Jesus Cristo descer a terra e virar o presidente da república, ele vai ter que enfrentar esses mesmos problemas. Ou seja, a sociedade brasileira tem que se preparar, enfrentar principalmente o forte corporativismo que existe no setor público, para você acabar com vários favorecimentos, direitos adquiridos, aposentadorias inexplicáveis. Tudo isso, você tem que fazer cortes da carne no setor público. E isso, num primeiro momento, inclusive, isso só agrava, aumenta a recessão, aumenta o desemprego. Quer dizer, as nossas perspectivas, falando francamente com as pessoas que nos acompanham e tal, não tenham boas notícias. As coisas, a princípio, elas tendem a piorar, para depois poderem começar a melhorar. O Brasil tem que repensar o seu aparelho de Estado. O Brasil tem que repensar os seus gastos públicos. Principalmente no que toca ao pagamento de salários, pensões, aposentadorias, benefícios, para aqueles que vivem à sombra do orçamento público. E a casa quebrou, quer dizer, a casa caiu, a firma quebrou. Não dá mais. É o que o Macron coloca hoje na França. E o povo francês, pelo menos, escuta e admite fazer a mudança. Aqui no Brasil, isso é anátema. Falar disso, que tem que demitir no setor público, que tem que congelar salários no setor público, ou mesmo diminuir salários, aposentadorias, pensões. Nossa, tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu não vejo, fora da minha pessoa, ninguém no panorama político brasileiro capaz de falar uma ousadia dessas. E olha, pessoal, a gente vai ter que fazer isso. Sinto muito. Madu 2018. Madu 2018, hein. Madu 2018. Ô, Vera, antes de eu passar aqui para o Renan... Espera só um minutinho, deixa eu só pegar uma carona no Madu. Você veja como as coisas estão interligadas, Patrick, porque três troca-trocas que se deram hoje na CCJ foram no Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força. Se o governo está prometendo alguma coisa para esse pessoal, é manutenção do imposto sindical ou algo que o substitua, e não vai fazer a reforma da Previdência. Então ele já está entregando a reforma da Previdência na bacia das almas. A gente vai ficar nessa miséria aí, chafurdando nessa lama por muito tempo. Então, Vera, exatamente isso que vai acontecer. A impopularidade... Eu tenho falado sobre isso aqui. A impopularidade do Temer é irrelevante para o processo político. A possibilidade, a probabilidade, aquilo em que eu aposto que ele fique até o final, é nessas bases, sem fazer avançar reformas. Eu acho que a única reforma que avançará é a trabalhista. De resto, o presidente vai jiboiar até a eleição de 2018. Porque depende exclusivamente do parlamento a permanência dele ou não.